Dark Souls gosta muitas vezes de trollar o jogador, não é nenhuma novidade. Em muitos casos, a falta de informação proposital do game acaba deixando você desconfiado de alguma coisa. Será que isso vai acontecer ou aquilo vai acontecer? Mas você se arrisca e acaba sendo trollado pelo game. Hoje vamos falar aqui de 7 maiores trollagens aí dos jogos Souls, pegando de cada jogo Souls, cada jogo da From Software Souls-like até hoje. Vale lembrar que eu não vou colocar nenhuma trollagem do Patches aqui, pelo fato de que elas são bem parecidas e não teria graça eu colocar todas, né? Assim ficaria tudo repetido o vídeo. Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça aí, se você quiser participar para concorrer a um Play 5, acessa aí, o meu link está na descrição ou no comentário fixado. E vamos nessa. A primeira experiência dos jogos Souls a fazer uma trollagem com os jogadores, isso acabaram até sendo levado para alguns outros Souls, né? Que é quando a gente encontra um NPC chamado Yurt. Você pode resgatá-lo onde ele vai para o Nexus, onde ficam todos os NPCs, e a cada vez que você derrota um boss do game, então, o Yurt vai começar a mandar de arrasta para cima vários personagens NPCs que estão ali no Nexus. A cada chefe derrotado, um novo será muerto. E aí, né, quando todos estiverem acabados, simplesmente o Yurt vai derrotar você. E, né, eu imagino a primeira vez que o cara jogou o game e não sabia de nada que isso estava acontecendo. Foi perdendo NPC por NPC e falando, o que está acontecendo aqui? E você perde vários NPCs importantes, NPCs que te vendem magias, NPCs que te vendem itens e diversas coisas que seriam úteis para o seu personagem. E aí já era, meu amigo. Aí você só aceita ou recomeça o seu jogo porque você convidou uma praga para dentro do seu Nexus. É, que tristeza, né? No Dark Souls 1 nós temos algo parecido, uma trollagem parecida. Nós encontramos uma pobre pessoa presa dentro do game que se chama Lautrec. Por que não, que a gente não vai ajudá-lo, né? Este mundo devastado e triste de Dark Souls. Entretanto, o Lautrec, ele simplesmente vai para Firelink Shrine também. Onde você tem as Firekeepers. Aqui, né, as Firekeepers, elas mantêm algumas fogueiras do jogo acesas. E a fogueira do Firelink Shrine fica acesa ali. E ela é bem importante porque é um ponto do jogo que meio que, assim, entre aspas, né? Fica centralizado e conecta várias coisinhas do mapa. E acaba sendo uma área importante porque é onde a maioria dos NPCs estão. E se caso você deixar o Lautrec muito tempo vivo, ele vai mandar de rasta a Firekeeper daquele lugar. E você vai ficar sem a sua fogueira até você caçá-lo de volta. Então, você vai ficar sem ali poder acessar Firelink Shrine. Quer dizer, acessar você pode, né? Você não vai poder simplesmente colocar um checkpoint ali. Então, tudo que você for fazer em Firelink Shrine ou algo que seja próximo ali, caso você faleça, você vai voltar na fogueira mais próxima ali, que deve ser a do Ferreiro. Vai ter um baita de um chão e elevador para pegar. Então, né? É uma trollagem desgramada. Pior ainda que as armadilhas que a gente tem sem Fortress nesse game. Dado que são os dois, daria para a gente colocar algumas apenas em um vídeo aqui, se a gente quisesse. Porque no 2 eles perderam a mão em algumas coisas que chega a ser engraçadas. A gente tem o caixão, por exemplo, que do nada o nosso personagem troca ali do masculino para o feminino. Mas, sem sombra de dúvidas, a Company of Champions é algo que marca bastante, vai. A Company of Champions é uma Covenant que a gente pode entrar no começo do jogo, explorando ali Majula. Então, sim, você está sem entender nada do jogo, você está fuxicando tudo, você chega lá no canto, Company of Champions, se juntar? Sim, você se junta. E o que acontece? A princípio, nada. Mas, na verdade, acontece tudo. Porque a Company of Champions, ela simplesmente, por exemplo, impede você de invocar outros jogadores. Você só pode ser invadido no game. Mas, também, ela aumenta a dificuldade de tudo dentro de Dark Souls 2. É quase equiparado a estar jogando um new game mais. Só que aqui você está level baixo, você está jogando, talvez, pela primeira vez. E você não sabe de nada que está acontecendo. Então, o jogo fica extremamente mais difícil. E, né, quando eu falei dessa Company of Champions já em outros vídeos, muita gente falou que não sabia por que o jogo estava tão difícil. E já jogou o Dark Souls 2 assim, por tempo, deste jeito. Pois é, né? Coitados, o jogo não avisa nada. Eu acho que, se colocar, assim, medalha de ouro, eu acho que essa aqui é a maior trollagem que os caras conseguiram já fazer dentro de um jogo Souls, mano. Não é possível. Em Dark Souls 3, nós temos a nossa incrível entrada de Ringed City. É linda, bela, quando você vê aqueles cenários ali. Mas, quando você chega perto, o bem. Pois é, né? Eu acho que poucos esperam de que você vai ser simplesmente atacado por uma revoada de flechas nesse local aqui. E eu acho que 98% dos jogadores falecem na primeira entrada de Ringed City. É tipo um, seja bem-vindo a essa desgrama aqui. Welcome to the mato, maluco. Você falece. Se você falece também, depois tentando chegar até o outro lado de qualquer forma. Mas, a primeira surpresa ali é essa trollagem linda, né? Um trilhão de arqueiros sendo invocado, simplesmente spamando flechas em você. Parece tipo um metralhador de flechas. É triste. Bem, no Bloodborne, nós temos alguns locais que são considerados seguros. Estes são a Clínica de Ocefica e a Capela. Você pode, em alguns momentos e alguns NPCs que você encontra no game, mandar eles para um local seguro. Mas, quando você escolhe mandar para a Clínica de Ocefica, então, eu devo dizer que é melhor deixar eles ali e não mandar para a Clínica de Ocefica nenhuma, né? Você acha que eles vão ser bem cuidados, bem tratados, mas esse local está longe de ser um local seguro. Isso pelo fato de que quando você manda NPCs para lá, todos eles serão feitos de experimentos e se transformarão nessas criaturinhas aí. Que fofinho, né? Pois é, então você perde vários NPCs, quests de possíveis NPCs, caso você escolha mandar para a Clínica de Ocefica. E o jogo não fala sobre isso. Só ela te pede para te enviar para lá que ela precisa de ajuda e você acredita, né? Que você acaba enviando e perdendo NPCs. É a primeira vez que tu joga as cegas isso aqui. Muito provavelmente vários coitados foram de arrasta para cima, transformados por causa dessa desgramada, né? E nós temos aqui o nosso querido Elden Ring. Elden Ring tem uma trollagem muito clássica, que é você abraçar a Fia. Existe um NPC onde você pode abraçá-la. Ela pede um abraço assim, por que não, né? Ou dar um abraço. Entretanto, esse abraço você ganha um debuff que muitos acabam não percebendo. Seu HP máximo fica diminuído. Tá, não é algo absurdo. Se eu não me engano são 5%. Mas acreditem, existem casos que você às vezes derrota um chefe com um pinguinho de HP sobrando. E às vezes esse 5% pode fazer falta sim. Então, de certa forma, você fica às vezes jogando um pedaço do jogo com aquele status ali. Aparece lá em cima e às vezes você nem nota. Às vezes você não sabe o que é, dependendo aí da experiência da pessoa com o jogo. Você olha aqui e fala, beleza, né? Aquilo aí deve sair depois, aquele setinha pra baixo. Mas não, vai ficar lá até você utilizar um item que cancele isso daí. Pois é, né? Você foi dar um abraço na moça aí, na ganância, né? E tomou um debuff. É isso aí. E por último, nós temos algo maravilhoso feito no Sekiro. Esse aqui não pode faltar, né? Que é a luta contra o Macakichu. Pois é, esse jogo fez de propósito, né? Quando você derrota a primeira vez o Guardian Ape, simplesmente aparece a tela de derrotado. E aí você fala, beleza, derrotei. Até ele começar a ter uns espasmos e levantar, assim, a bendita da cabecita dele. E aí, simplesmente, você toma um baita de um susto. Já vi casos de pessoas comemorarem e levantarem pra tomar uma água, por exemplo. Então, olha, é ao vivo e o bicho acorda e manda essas pessoas de arrasta pra cima. É bem triste, mas é uma trollagem muito criativa. E, cara, o engraçado disso aqui é que, na primeira vez, eu fiquei em alerta, cara. Eu falei, cara, será que foi? Porque eu tinha achado a luta relativamente tranquila. E mesmo com aquela imagem, eu fiquei um pouco em alerta. Eu queria ter essa minha reação da primeira vez aqui pra deixar pra vocês. Infelizmente, eu não tenho. Mas eu fiquei com aquela pulga, assim, tipo assim, pô. Eu conheço muito o Souls e tal. Isso aqui ficou tranquilo demais. Eu confesso que eu quase caía, assim. Eu fiquei mais aliviado porque realmente aparece aquela mensagem de derrotado. Quando você, de fato, derrota um chefe no Sekiro, né? Ou em alguns Souls. Mas eu tava com um pezinho atrás, vai. Eu não fui tão trollado, assim. Mas a grande maioria aí, cara, não tem como. É fácil cair nisso aqui porque é feito pra isso, né? E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no Popo, aviso e até a próxima. E tchau.